A forma como eu uso o aplicativo tá aqui, né, o Point Tracker, o FreeTrack Protocol aqui serve tanto para o Flight Simulator quanto para o Preparce 3D. Esse é um filtro de movimento, deixo mais ou menos assim, a metade aqui e zero de zona nula, tem que ativar esse filtro, não tem jeito. Mapa, procura o primeiro mapa que você vai fazer, fazer mais ou menos isso daqui, ó. Vou dar aqui na tela pra vocês, pra vocês verem como estão cada uma das curvas no meu, principalmente essas aqui, elas tem que estar com uma zona nula um pouco maior, tá vendo? Não, começa com uma zona nula bem pequena, depois ela vai aumentando, vou mostrar já já pra vocês qual a diferença entre um e outro aqui. Na verdade é isso daqui, ó, eu venho em Options, né, e a configuro aqui em Center, uma tecla é a que vai funcionar pra centralizar a sua cabeça na posição original que você ativou o FreeTracking. Você também pode configurar uma tecla pra iniciar e parar o Tracking, tá vendo? Eu Ctrl Shift S aqui, ó, pra não ter que mudar de janela quando eu tô usando o simulador, Ctrl Shift S habilita, ele dá o Start aqui pra mim. Talvez algumas webcams, elas fazem um espelhamento da tela pra que você fique visível na posição correta. Às vezes você precisa inverter esses eixos aqui, ó. Se, por exemplo, você vira pra direita e aí no simulador ele tá virando pro outro lado, você vem aqui em Inverte, que ele faz essa inversão pra você. Mas é bem rara as câmeras que precisam fazer esse tipo de alteração. Então vamos lá, Point Tracker aqui, algumas coisinhas que a gente precisa acertar. Vou ligar ele aqui já e vou dar um Start. Aqui são os pixels na qual ele já tá capturando a minha posição aqui do Head Tracking. Se eu aproximo aqui, ó, tá vendo que o tamanho dos pixels, ó, passou de 5.5, eu posso até aumentar um pouquinho aqui, ó. 5, 6 pixels e ele ainda não subiu da tela, ó. Se passou de 6 pixels do tamanho, ele corta lá e ele não aparece mais o Tracking. Então eu deixo mais ou menos isso daqui, 6, aí eu afasto um pouquinho a cabeça, verifico se eles não vão diminuir demais, ó. Vira um pouquinho, vira mais um pouquinho, ele ainda tá, o mínimo tamanho dos pixels é 2.1 e tal. Então eu deixo mais ou menos isso daqui, ó, mais ou menos entre 1.5 e um pouquinho abaixo. Por quê? Isso é um range onde ele vai cortar qualquer outro ponto extra que apareça aqui atrás. Então, por exemplo, se aumentar muito o brilho lá atrás, vamos supor, ele, vamos supor aqui, ó, vamos fazer um teste, ó. Aumentando a exposição, apareceu um monte de outros pontos lá, porém ele tá ignorando aqueles pontos porque eles estão fora do tamanho que a gente especificou. Então é isso que é a função desse item aqui, né. Tenta trabalhar aqui de uma forma onde você trabalha o brilho no seu driver aí pra ele ficar ao máximo visível somente os pontos, né. Tem até um pontinho aparecendo a mais aqui, mas tá vendo, ele não tem tamanho suficiente dentro dessa margem que a gente colocou aqui pra que ele apareça e atrapalhe nosso track. Próxima etapa aqui, ó, vou jogar aqui em Model. Colocou já os pontos conforme você fez as medidas do seu. E aqui, ó, em Calibration, e vou mostrar pra vocês, ó, que seu movimento aqui, tá vendo que ele tá entrando dentro do banco traseiro aqui atrás, ó, movimentando de lado. Ele ainda assim tá movimentando a minha cabeça pra dentro do banco, ó, tá indo até pra trás do assento aqui. Ele tem que saber o seguinte, nós temos esse eixo, a nossa cabeça gira ao redor dela, certo? Porém o tracking tá numa posição diferente. E é isso que você faz nessa calibração. Com o sistema já startado aqui, já funcionando, você vem em Start Calibration e faz alguns movimentos pra lateral, pra cima e pra baixo, e pros lados. Na posição onde você vai virar no máximo que você vai virar aí, que é a posição que você vai usar no game. Por exemplo, a gente vai usar aqui o máximo uns 45 graus. E deixa ele fazer essa leitura, tanto pros lados, quanto pra cima também. Pra cima e pra baixo, dentro de uma forma que fique confortável a sua visão dentro do simulador. Stop Calibration, tá vendo? Ele já encontrou uma posição ideal pra que quando eu vire a cabeça, ele não fique entrando dentro do assento mais, tá vendo? Ele tá girando e ficando na posição certinha da posição da minha cabeça, na posição que eu quero que ele fique. Calibrou, beleza, ok. As posições aqui já tá certinha, aqui você não precisa alterar nada, que o seu modelo é esse daqui, já tá calibrado. Volto aqui em câmera aqui, eu gosto de usar 60 graus aqui, porque ele dava umas diferenças. Por exemplo, se eu colocar 90 aqui, toda vez que eu movimentava assim de lado, ele meio que vira pro lado também. E não é pra ele fazer isso. Quando eu andar de lado aqui dentro do cockpit, é pra ele ficar na posição estável que ele tava. Então, ó, andei de lado aqui agora e ele continua olhando pra frente, e não mais olhando pra lateral também. Resolução, quanto maior você usar, que é o limite que a sua câmera suporta, mais processamento ele vai usar. Tanto é que aqui no meu sistema aqui agora, eu inclusive optei por utilizar o OpenTrack, porque ela usa um pouco menos de processamento do que as outras. Tá vendo? Ela usa em torno de 3, 4 de processamento. Como eu tenho uma limitação muito grande com relação ao processador, quanto menos processamento eu utilizar durante o uso do aparelho, melhor. Vocês viram que mesmo durante a calibração, às vezes sai a posição do lugar e tal, eu acabo tendo que vir e apertar Ctrl Shift C aqui pra ele centralizar minha posição de novo na onde eu queria. Curvas agora, então, ó. Eu deixo aqui, ó, 45 graus. Pitch pra RAW, 45, pitch 25, né? Você tem que entender o seguinte, o XYZ, eles cuidam disso aqui, ó. O X, tá vendo que a bolinha tá correndo aqui pro canto? É a posição da minha cabeça com relação... São dois movimentos que a cabeça faz. Em volta do próprio eixo, de rotação, e dentro do simulador ele também faz o de translação, que é a movimentação dentro do cockpit, né? Exatamente como a Terra, né? Movimento de rotação e de translação. Nesses movimentos aqui a gente coordena exatamente isso. Então, ó, por que que eu deixo uma zona nula grande aqui, ó? Tá vendo que mesmo movimentando um pouco na minha cadeira, às vezes na cadeira giratória que eu tenho aqui também, não fica saindo de posição, porque às vezes você tá na final ali, estabilizado, de olho no seu instrumento aqui, e qualquer movimentaçãozinha que você faz, ele sai da posição. Então eu deixo essa zona nula pra isso. pra que ele só saia da posição quando eu preciso realmente, ó, afastei um pouquinho, beleza, preciso ajustar o heading aqui, eu venho e, mesmo com as mãos no comando, ele não tira tanto da posição, mesmo que eu faça movimentos mais suaves. Pra ir pra frente, mesma coisa, ó, movimentando um pouco ele não vai mais um pouquinho pra frente, ótimo, ó, já vejo se o cara do pushback tá aqui embaixo, saiu pro lado, movimentou, ele tá trabalhando fora da posição. Caso contrário, mais pertinho aqui, dentro da minha posição central, ele não vai ficar saindo. Esse é o X, esse é o Y, que é o que cuida de subir e descer aqui, né, ó, que é uma coisa que a gente usa mais, mas a parte de baixo de painel, você vai descer aqui e tal, e o Z é o último que é o de ir pra frente e pra trás. Então você ajusta aí conforme você precisa. Ah, eu tenho que, tô tendo que movimentar muito pra ir pra frente, então aumenta um pouquinho a sensibilidade aqui, ó, traz o eixo um pouquinho pra dentro, aí conforme você vai pra frente, ó, rapidinho ele já foi pra lá. Então você clica com o botão esquerdo, ele desdeleta a linha, né, a posição que você criou, com o botão direito. Então essa aqui é a que eu faço que fica mais confortável. Tudo em 10 centímetros aqui, ó, de range. Aí depois, nós temos o Raw, que é essa daqui, eu só deixo também uma zona nula grande, porque ele só começa a movimentar quando eu quero, realmente, quando ele puxa um pouquinho mais, aí ele começa e ele vem até a metade aqui só, não quero que ele vá muito longe. Pitch, por exemplo, eu tô tendo que virar muito a cabeça pra cima, pra olhar pra cá. Então, se você tá tendo que movimentar muito, aumenta um pouco a sensibilidade, ó. O que aconteceu? Com um pouquinho menos de movimento agora, ele já tá olhando muito lá pra cima, tá vendo? Então aqui você trabalha isso, essa posição de pitch. E ó, o direito e esquerdo, que eu gosto de usar esse aplicativo também, é exatamente essa função de você não precisar fazer assimétrico, por exemplo, pra esquerda ele faz um movimento, pra direita outro. Você desabilita isso daqui, só com um eixo ele já faz os dois, entendeu? Quanto maior a zona nula aqui no meio, mais acontece isso também, ó. Ó, vou subir e descer agora, conforme eu vou descer e olhar pro pedestal, ele dá uma pausa no meio. Por que que ele dá essa... Ele dá uma pequena pausa durante o movimento? Exatamente porque tem essa zona nula aqui, né, ó. Tá vendo, ó. Pra cima, pra baixo, ele passa pela zona nula. Então, quanto maior a zona nula aqui, mais ele vai dar essa freadinha no meio. Pra mim, não incomoda. É o ideal aqui pra mim. Ela tem uma zona nula inicial, tá vendo? Eu fiz uma curva um pouco mais suave aqui, pra ele iniciar o movimento. Por quê? Com isso, você também... A mesma aquela situação, você dá um CTRL-SHIFT-C aqui pra ele zerar, pra ele ficar retinho. Se você movimenta pouco, ele não fica saindo tanto da posição, entendeu? Então, você não tem que ficar o tempo todo movimentando. Qualquer micro movimento que você faz, ele sai da posição. Do jeito que ele tá aqui, ele não me atrapalha. Você tá voando aqui, olhando o instrumento retinho, não fica te atrapalhando, entendeu? Porque ele... Por poucos movimentos que você faz, ele não sai da posição. Então, essas são as curvas que eu gosto de usar aqui pra esse ajuste de All, de Pitch, Raw e dos movimentos de translação, que são esses últimos aqui. Espero ter ajudado aí com essas curvas aí, pra vocês inicialmente começarem a trabalhar. Dentro do simulador, o que você vai fazer pra que ele venha a funcionar, dentro do X-Camera, você vai vir em Plugins, X-Camera, Control Panel. Dentro das câmeras que você já tem aí configuradas, você habilita ou não o seu sistema de track. Por exemplo, assim, essa câmera aqui é a câmera que eu uso pra utilizar o meu FMC. Então, se eu quiser habilitar aqui dentro o TrackIR, ok. Porém, ele, conforme você movimenta a cabeça aqui, ele acaba atrapalhando de você digitar. Então, você vem, desabilita, que acaba sendo o mais interessante, né? Aí, na outra câmera, na primeira, que é a do lado do copilo, eu já mantenho ela habilitada. Então, é só habilitar essa função. Outra coisa também que eu altero dentro do X-Camera, ele tem uma ferramenta, aqui em Settings, olha lá, Head Track Smooth Factor. De 0 a 10, você pode habilitar. Com 4, aqui ele fica excelente, ele fica bem estável quando você movimenta dentro do cockpit, fica uma coisa bem melhor do que os outros aplicativos que eu já usei pra trabalhar a câmera aqui dentro. Se você não quer habilitar no X-Camera, ótimo, por exemplo, vou desabilitar o X-Camera aqui e vou habilitar dentro do TrackIR mesmo, tá vendo? Dentro do simulador. Funciona ok também. Você não tem duas funções, porém, as minhas câmeras que você vai apertando o teclado 1, 2, 3, as câmeras que eu já pré-configurei dentro do simulador, elas não funcionam aqui. O TrackIR habilitado no menu aqui, ele só funciona na câmera do comandante, entendeu? Ele não funciona nas outras câmeras que você tenha configurado. Então, por exemplo, ser que nem eu que vou do lado do copilo aqui não funcionaria pra mim, entendeu? Por isso que eu tenho que habilitar o X-Camera, né? Com ele habilitado aqui, eu tenho essa possibilidade de trabalhar dentro das minhas câmeras reais mesmo, a posição certa que eu trabalho. Lembrando que quando você usa o X-Camera nas suas câmeras aqui habilitado, você tem que lembrar de desabilitar ele aqui dentro do simulador, senão ele dá uns conflitos meio loucos. Fica movimentando cada um, puxando a câmera pra um lado, entendeu? o que você faz pra importar as câmeras do seu, as quick looks na verdade pra dentro do simulador, se você tiver alguma coisa de câmera já configurada do X-Camera, é só vir e deletar esse arquivo aqui, você vem dentro do simulador, vem em plugins, X-Camera, enable. Com ela habilitada, como é a primeira vez que você tá utilizando e as câmeras ainda não estão configuradas, você vem em control panel e dá um restore all. Ele vai dizer que não existe nenhum arquivo configurado dentro da sua pasta, você dá um ok e ele vai importar todas as suas câmeras que você configurou no seu quick look, nas suas teclas de teclado, né? As minhas aqui estão aqui configuradas, eu deleto essa primeira, tá vendo? Que essa é a minha primeira câmera, que é a do lado do Copila. Essa Pilot View eu deleto, porque eu não uso ela, e habilito o Track IR nessa minha primeira câmera aqui. E aí as outras câmeras, como eu não uso o Track IR nelas, né? Então elas já ficam funcionando também importadas pra dentro do simulador as câmeras que você tinha já configurada pro seu avião. Pronto, tá tudo importado dentro da X-Camera, save all, e já tá pronto pra usar.